No vídeo de hoje eu trago pra vocês um reverb muito interessante naquele estilo One Knob, que só tem um botão pra você girar e o efeito já tá ali pronto. Eu tô falando do Atmosphere, da Zacksound, um reverb que é bem diferente do convencional, ele coloca uma atmosfera toda diferente no teu som, não é um reverb que simula uma sala, ou um plate, ou algo assim, é um reverb bem diferentão, mas que com certeza adiciona uma característica interessante, e a depender da sua criatividade pode ser muito útil. E o melhor de tudo, é gratuito. E se é gratuito e é bom, eu não poderia deixar de trazer aqui pro canal Grave Você Mesmo. Quer conhecer o Atmosphere e aprender a baixar, instalar e utilizar? Então eu vou te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e se você curte o conteúdo aqui do canal, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro, tem acesso a vários benefícios exclusivos, vídeos exclusivos, semanais, além de um grupo no WhatsApp comigo, beleza? Agora chega de falar e bora pro vídeo. Se você tava pensando em comprar alguns dos meus cursos e tava esperando uma promoção, a hora é agora. Até o final do mês de março, qualquer um dos meus cursos tá com um valor promocional de R$ 69,90. Se você é um iniciante, quer começar na produção musical e não sabe por onde começar, compre o Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0. Eu te mostro desde o início um passo a passo pra você produzir a sua música do absoluto zero, mesmo que você não tenha a menor noção de como começar, o que comprar e etc. Nesse curso eu mostro tudo. E se você já tem uma noção de produção musical, quer produzir as bandas da tua cidade, do teu bairro, e não sabe como dirigir os músicos, não sabe como vender o teu peixe, não sabe como se comportar na frente de uma banda, como produzir uma banda de uma outra pessoa. Então o curso pra você é o Grave Você Mesmo a Sua Banda. O meu curso onde eu mostro como eu produzo uma banda do zero. Não perca essa oportunidade. Qualquer um dos meus cursos, o R$ 69,90. Somente até o final do mês de março. Você tem 7 dias de garantia. Se não gostar do curso, pode cancelar. Você pode parcelar o curso, se eu não me engano, em até 12 vezes pela plataforma Hotmart. Então não perca tempo, links na descrição e a gente se vê nos cursos. Agora bora pro vídeo. Eu tô aqui no site da Zacksound, na aba do plugin Atmospheres, que é esse plugin gratuito aqui, esse reverb bem interessante. Ele funciona no Windows 7, né, a partir do Windows 7. Lembrando que o Windows precisa ser 64 bits, ou no Mac a partir da versão 10.11, tá? Pra você garantir ele, é só clicar aqui em Free Download. Ele vai te levar pra uma próxima página, onde ele vai pedir um login. Se você já tiver um login na Zacksound, basta você colocar seu usuário e sua senha. Se você não tiver, você precisa fazer um registro com seu nome, sobrenome, endereço de e-mail e senha. E depois prosseguir, tá? Eu vou fazer o meu login aqui, e você ou faz o registro, ou faz o login pra gente poder continuar. Vamos lá. Se for a primeira vez que você estiver garantindo o Atmospheres, ele vai dizer que agora o Atmospheres já está na tua conta. Você vai clicar aqui em Go to my account, e ele vai te levar até a sua conta, pra poder você fazer o download. E aqui vai estar ele, ó. Download do Atmospheres. Pode ser que apareça alguma coisa diferente, é só você clicar que você vai garantir o Atmospheres de graça, tá? A gente vai clicar aqui em Download, e você tem a opção pra Mac ou pra Windows. Eu vou baixar a versão de Mac, que é o meu sistema operacional aqui. Você baixa a versão que for referente ao seu sistema, e na sequência a gente vai pra instalação. E a instalação é bem simples, basta clicar em Continuar, Continuar, concordar com os termos, e instalar, tá? E o Mac já vai fazer a instalação. No Windows não deve ser muito diferente. Caso a instalação no Windows não seja via aplicativo, vem apenas o arquivo VST, o arquivo VST3, basta você arrastar os arquivos pra dentro de disco local C, arquivos de programas, e jogar eles na pasta VST plugins. Na sequência é só você abrir a sua DAW, vou abrir aqui o Reaper, ele vai reconhecer o plugin, e a gente já pode testar ele juntos. Vamos lá? VST3 E eu já tô aqui com o Atmosphere da Zacksound. Ele é aquele plugin estilo One Knob, né? É só você colocar o botão aqui do 0 ao 10, né? Do mínimo ao máximo, digamos assim, e quanto mais você aumentar, mais reverb você vai ter, tá? É assim que ele funciona, bem simples, bem fácil. O que você precisa fazer é botar pra tocar, né? Um arquivo, você pode colocar num sintetizador, num piano, numa guitarra, num baixo, do que você quiser, fica a teu critério, numa voz, tá? Só que ele não é um reverb convencional, ele é um reverb com bastante característica, e é o que eu vou mostrar agora. Eu gravei um piano aqui, vou mostrar o piano sem o som dele, tá? E depois eu vou aumentando a quantidade de reverb pra você ver o que ele causa no som. É bem interessante. Vamos ouvir primeiro o piano. Agora com o reverb, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perceba que ele adiciona muita característica ao som, né? Ele é bem colorido, bem brilhante, e parece que não é nem só reverb, né? Parece que adiciona ali uns delays, umas repetições, na medida que você vai aumentando o mix aqui. Torna ele bem interessante pra você fazer esses ambientes atmosféricos, uma coisa meio down, né? Uma coisa meio triste, talvez, a depender do estilo. Funciona muito bem. Pode ser que funcione muito bem também pra worship, de repente pra você usar numa guitarra, ou usar pra criar uma atmosfera pra esse estilo. Pode ser bem interessante. E é gratuito, né? Eu achei bem legal. Vou deixar ele aqui na minha máquina e com certeza vou testar ele em algumas produções que podem ser muito úteis. Mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do Atmosphere da Zexound? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, quer ter mais conteúdo exclusivo, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e acessa vários benefícios exclusivos, inclusive vídeos exclusivos e um grupo no WhatsApp exclusivo também. Você pode colaborar de outra forma também, ajudando com o Pix, que tá aqui na descrição. Qualquer quantia é muito bem-vinda pra ajudar esse canal a continuar de pé. E lembrando que toda quinta-feira tem live aqui no canal, às 8 da noite. Eu espero você na live dessa quinta, beleza? E eu sou o Romo Cavalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!